Eu não sei se é estilo norte, eu só vou mandar uns versos de ataque Se vocês quiserem, depois vocês vão dar até um freestyle É porque calma que o bagulho é louco, eu rimo no detalhe Não é kickback, não é estilo norte, sem maldade O camarada agora rima é nua e crua Eu não namoro a Maria e você que namorava a Natália Da minha rua de baixo, eu não me rebaixo Eita porra, tipo um easter egg Vou rimando, encaixando no instrumental Se eu for citar suas ex, eu vou ter que citar toda de fauna É... 3, 3, 3, 2, 2, 1, no tempo Ah, na Defal, sem maldade cê não comemora Eu só não falo que você é o pior cara que faz coisa dentro da Defal Porque as merdas cê faz fora Aí eu sou o otário, sem maldade Mas cole na Defal, lá o bagulho é louco Lá tem pipoco E quando o geral tá loucão toca os instrumentais Lembro do Brenos quando não cortava cabelo 10 anos de hip hop Pra aparecer na cena, só ter fãs do Tik Tok Deve ser foda Deve ser difícil Mas aí sinceramente continua sua caminhada Rap é compromisso Rap é compromisso, mano E eu não dou xilique E você que tá falando do cara Mas só vê mulher quando cê grava clipe E de verdade sabe, tenho renda A minha rima espero que aprenda E em 10 anos de hip hop Você só consegue beijar o alvarenga Você tá ligado que eu vou te matar Eu vou te colino aqui nesse frio E você só consegue ver uma mulher Quando suas ex conseguem passagem pra vir de Moji Porque é foda 3 horas de passagem e de caminhada Se tiver trânsito é quase 10 horas Você é quase um capixaba Olha a rima inteligente de quem ia mais O bagulho é louco e eu mando bem Ele vem de Moji que é das cruzes Em questão de cruzes você entende bem Aê Solta o mic igual o Rafa O Brenos não rima nada Ele tá com inveja porque eu fui pra Guarulhos E consegui arrumar uma namorada Coisa que ele tentava 20 anos e nunca conseguiu Só conseguiu quando ele ganhou uns hype Uns like e também umas views E você que tá há vários anos sem beijar uma mina na batida A última vez que você beijou uma mina Você tinha acabado de lançar o Vida Bandida E de verdade mano eu vou te dizer Por isso agora só meu rimo com amor No bagulho mano jogo eu sou o professor Você só beijou uma mina que andava com o Salvador A rima que agora diz em cadeia E a última vez que você conseguiu beijar uma mina Foi a vez que você foi bem na aldeia Opa Acho que você nunca beijou ninguém Respeita o mestre você neném Caralho neguinho Ae Um Três Ae Ae vem rapaziada A última vez que você conseguiu beijar uma mina Não sei se ela era índia Mas acho que foi no dia que lançou vergonha pra mídia Ah é não é você Então também nunca beijou Por que que a plateia não grita pra mim Só grita pra esse cocô Não grita pra você porque você é um idiota Todas as mina que beijou você e falou Amei nossa noite J Ah não Não é o J Ah é o Brenos Tá ligado O Mikezinho virou o atacante do milênio Se você curtiu esse corte se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado